Aê, esse é o Danilo Explode, fazendo magia E aê Sandrinho, bota essa pra barulhar Faz as é o DJ Luiz D.F. Luiz D.F. É o DJ Paul Vai roção na noite toda, mexendo com a minha mente Olha lá que que ela quer, que que ela quer Pede, 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 pede Fala-vos, 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 fala-vos Cê tá na vida carente Pede, 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 pede Fala-vos, cê tá na vida carente Tá sabendo do ZW, lovinha vou te calar Bota a mão no joelhinho, joga essa puta pra cá Joga essa puta, 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 puta pra cá Joga essa puta, 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 puta pra cá Joga essa puta, 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 puta pra cá Joga essa puta pra cá Joga essa puta, 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 puta pra cá Balança a ombrela, faz vento nas puta Balança a ombrela, faz vento nas puta Aqui no baile dele pela Vai chacoalhar a bunda Vai chacoalhar a bunda Vai chacoalhar a bunda Aqui no baile dele pela Vai chacoalhar a bunda Vai chacoalha a bunda, vai chacoalha a bunda, vai chacoalha a bunda Tá aqui no baile dele, ela vai chacoalha a bunda E aí Sandrinho, bota essa pra barulhar Aí, esse é o Danilo Explode, fazendo magia Mas a gente tem Luiz D.F. Luiz D.F. É Cláudio, é o Didi tem Cláudio Vai roçando a noite toda, vencendo com a minha mente Ela que que ela quer? Pente, pente, pente say Faolamos, paolamos, 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 paolamos Cê tá na vida carente Até, frente, frente, pente Faolamos, sei tá na vida carente Pra saber tudo que tá vho Lá minha vou te calar Bota a mão do joelinho Joga essa puta pra cá Joga essa puta 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 pra cá Joga essa puta 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 pra cá Joga essa puta 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 pra cá Joga essa puta pra cá Balança a ombrela Ah, faz vento nas putas Aqui no baile dele Pela Vai chacoalhar a bunda Aqui no baile dele Pela Vai chacoalhar a bunda Vai chacoalhar a bunda, vai chacoalhar a bunda Aqui no baile do Elipela, vai chacoalhar a bunda É o baile dos vigaristas tocando no paredão